É galera, olha só, a Americanas não vai mais patrocinar o Big Brother Brasil! Será que o prêmio vai diminuir? Vixe Maria, veja só aí. Pois é galera, depois que a Americanas aí, a rede de varejistas descobriu o rombo aí de mais de 20 milhões de reais, eles decidiram aí junto com seus assessores, e aí reuniu os assessores aí, né? Eles já tinham comprado a cota aí do programa de 105 milhões de reais. E aí já fizeram essa reunião aí com os diretores da Rede Globo. Essa reunião com os eco-zeco-tios da Americanas já reuniu com toda a equipe aí de marketing da Rede Globo, área comercial, né? Até porque já tinha as provas já finalizadas aí para o programa, né? Já com o slogan da Americanas. Rapaz, 20 bilhões, né? É dinheiro pra caralho, foi um grande rombo aí. E aí, as dinâmicas, as provas que ia ter, não vai ter com os logos da Americanas e tudo. E aí foi a melhor decisão aí que eles acharam, encerrar aí o contrato com o BBB, né? Coisa, né, velho? 105 milhões de reais para 20 bilhões é dinheiro pra caralho. Depois desse rombo vai sair nos noticiários aí. E aí, quem será que vai entrar, velho, no lugar? Sei lá, hein? Marisa? De mulher pra mulher, Marisa? É, quem que entra é alguém, né, velho? Sei lá, mano. Já sabe que o mercado é o carrefour. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Tomara que o prêmio não diminua, né? Mas as dinâmicas, acho que vai ter uma reviravolta aí. Acho que eles estão... Já começou bagunçado, hein? Pelo amor de Deus. Tchau.